Olá, meu povo lindo! Vamos reciclar? Eu tenho aí esse vaso. Ele caiu, quebrou a parte de cima, a tampinha, né? O acabamento do vaso. E eu resolvi, gente, transformar. Eu tenho aí revista, o livro velho e cola caseira, que é farinha de trigo e água, gente. Tipo assim, umas três a quatro colheres de farinha de trigo para duas xícaras de 200 ml de água. Você faz o mingau. Não importa. Se ficar ralo, você bota mais farinha. Se ficar grosso demais, não bota mais nada não que tá bom, tá certo? E depois que você retira do fogo, coloca a vinagre, tá? Uma colher de sopa para evitar mofo. Então, esse vaso, né? E antes de mostrar para vocês, eu colei, peguei algumas páginas de livro velho e colei todinho esse meu vaso, tá? Forrei ele todinho de papel, apenas uma camada, para facilitar o próximo passo. Eu tenho aí esse cano que eu mostrei para vocês agora preto, tá? Ele é bem grosso. Eu coloquei dentro, porque vamos criar um modelo diferente. Mas aí ele ficou, gente, praticamente o vaso, né? Engoliu todo o cano. Então, eu resolvi colocar saco plástico aí dentro para formar uma caminha, né? Aumentar e assim ter um alongamento bem melhor. E ficou, gente, bem legal. Deu super certo. Vocês viram que eu coloquei o cano, ele ficou em pézinho. Mas para facilitar o meu trabalho, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou tão empolgada, gente, que eu estou seguindo aí, o negócio está indo, viu? Está fluindo. Peguei essa fita crepe e vou colar, tá? As quatro partes aí, só para sustentar um pouquinho enquanto eu sigo, né? Para evitar que isso fique virando. Mas eu gostei, ele ficou fixo. Eu até gostei, viu? Deu certo aí o negócio do saco plástico. Encontrei essa caixa de papelão velho, eu comecei a rasgar pedaços aleatórios. Não vamos precisar de medidas de nada, gente, nem de tesoura, nem de régua. É um trabalho bem simples, prestem bem atenção que qualquer um vai poder fazer. No final, gente, ficou tão bacana que assim, sabe assim, eu gostei tanto do meu trabalho que eu, assistindo eu fazer, nem eu acredito, tá? Caiu um trabalho tão maravilhoso, tão bacana. É simples, então você também em casa vai poder fazer, porque não tem dificuldade nenhuma. Então, para poder preencher essa parte vazia, tá? Desse nosso vaso aí, eu peguei esses pedacinhos de papelão e fui colocando aí aleatoriamente e fui colando com a fita. Essa fita não colou muito bem na parte de baixo, porque o papel ainda está úmido. Eu não deixei secar a parte que eu fiz a colagem no vaso, tá? Com o papel. Só deu para colar na parte do cano de PVC. E aí, eu pensei, eu vou me acabar aqui colocando e o negócio soltando e tal. Foi aí, gente, que eu tive uma grande ideia. Em vez de ficar me acabando colando e o negócio soltando, eu resolvi só colocar só essa parte por enquanto, ó, que ficou assim de qualquer jeito. E já vou partir para o papel, já vou partir para a papietagem, tá certo? Então, eu vou deixar vocês observando aí que eu vou começar a colar papel. Prestem atenção também, a forma como eu colo, gente. Eu passo bastante, eu melo a minha mão. É uma coisa assim maravilhosa, é um momento assim mágico. Então, eu vou deixar vocês observando, tá? Daqui a pouco eu volto para a gente continuar, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Então, esse sai hoje, é o tempo que vocês vão deixar secar também o seu trabalhinho, quando for recomeçar, o vídeo vai estar para você finalizar também o seu trabalho, se você quiser fazer a mesma coisa que eu fiz no meu. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? É muito bacana, é um trabalho maravilhoso, gente, muito legal mesmo, eu me surpreendi com o resultado, eu não imaginava que iria ficar assim, tá? Esse vaso está quebrado aqui em casa já faz tempo, quase que iam jogar fora, eu que não deixei, mas aí transformamos, então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!